Os comerciantes aqui da região do setor Capuava, aqui na região da Esplanada dos Anicuns, a Avenida Enguera está logo ali, dobrando aquela curva, estão perdendo o sono. Por quê? Porque a bandidagem, os ladrões, os mãos de macaco, digamos assim, estão deixando muita gente no prejuízo. Esse mercado aqui, na Rua Independência, no Capuava, já foi invadido por ladrões várias vezes. Isso quando não vem aqueles mãos de macaco e furtam quando o estabelecimento está aberto mesmo. Nessa madrugada, de domingo para segunda-feira, um ladrão decidiu visitar aqui novamente. Olha só a facilidade que ele encontrou. Ele subiu naquele telhado mais baixo, de um imóvel vizinho. Depois, já jogou o pé e foi parar em cima desse telhado aqui, mais alto um pouco. E aí, lá em cima, quebrou a telha plan, aquelas de amianto, antigas. Esse mercado aqui já tem lá seus 20 anos, os atuais donos estão aqui há mais ou menos 4. E aí, uma vez lá em cima, quebrando o telhado, olha só o estrago que ele causou por dentro. Foi lá no forro, arrancou ali o espaço que deu passagem para ele, já bateu o pé aqui e aí estava dentro aqui do mercado. A segunda vez que entra gente aqui para furtar. É, na madrugada foram duas vezes. Uma vez eles entraram, arrombaram a porta, passou, roubou pouca coisa também, mas fica o prejuízo da porta, né? E agora, essa noite, passaram pelo teto. Mas, assim, durante o dia já vieram outras vezes, já várias vezes que a gente viu pela câmera, foram poucas. Mas a gente sabe que foram mais, porque sempre vem alguém esquisito, pega alguma coisa, mesmo que seja uma bolacha. Mas sempre tem alguma coisa acontecendo. O setor está, assim, complicado mesmo de trabalhar. E aí, dessa vez, o que é que eles conseguiram levar? Eles levaram o cigarro, pegaram o dinheiro, na verdade tinha só moeda, mas tinha bastante moeda nos dois caixas. Foi uma média de uns 300 reais, juntando os dois caixas. E aí, quando ele entra aqui, ele começa a tentar fazer o limpo. Abre ali, gaveta e tudo. Só que não levou mais coisa. Por que vocês acham que ele não levou mais coisa? Porque se assusta, né? O alarme é bem barulhinho. Então, eu acho que isso aí faz ele correr. Ele vê que logo deve vir alguém olhar, né? Aí é rápido. Ele pegou o que deu pra pegar rápido, botou na sacola e subiu de novo. Fugiu por onde? Pelo mesmo buraco. Pisou ali no negócio do cigarro e subiu ali, ó. O cara é ninja. E ali a gente vê o circuito de monitoramento. E mesmo com câmeras e tudo e tal, que vocês ainda gastaram dinheiro pra investir nisso aí, isso aí não intimida os caras, não. Vem na cara de pau mesmo? Na cara de pau. O primeiro foi na porta, a gente melhorou, reforçou. Aí eles foram pelo teto. Não tem nada que segure esses malandros aí. É complicado. É gasto em cima de gasto, então? Gasto em cima de gasto. A gente não tem sossego, né? Você é igual, meu pai acorda quatro e meia da manhã, vem trabalhar todo dia, vem uns bandidinhos desses, sempre leva alguma coisa, sempre prejuízo que vai ficando, é um ou outro. A gente fica com medo, né? Porque, por enquanto, eles estão entrando de madrugada. Mas e uma hora que estiver com todo mundo aqui? Porque os que entram durante o dia, eles entram, pegam e vão embora. Mas esse da madrugada mesmo, vem com uma faca. O cara até largou a faca aqui. Ele pensa... Meu pai escutou o alarme e veio. Pensa se ele chega e o cara tá aqui dentro ainda. O perigo que é. E aqui no Capo Ávara, não é só vocês que estão passando por esses problemas, não? Não. Vários outros comerciantes já relatou pra gente. Restaurante na Anguera já fechou por causa disso. Por causa de furto. Foram furtados lá, acho que três vezes. Aí o cara desistiu de trabalhar aqui na região. Segurança que não tá tendo, polícia que não passa. A gente ligou de madrugada, não veio ninguém. Então, assim, é bem complicado, sabe? Tá precisando melhorar a segurança aqui no setor. O policiamento aqui na região do Capo Ávara é uma demanda do pessoal. Inclusive, nesse momento que a gente tá aqui, a gente já tá aqui já tem um tempinho, eu não vi nenhuma viatura passando. Certo é que o Mala, depois de tentar pegar a coisa errada aqui, pegar muita coisa, olha só. Rato é rato, né? Até se escalar, escala. Bateu o pé aqui, a mão aqui, o pé aqui. Quando viu, ó, pegou vazado. Sumiu. E o pessoal ficou no prejuízo.